Salve rapaziada, beleza? Aqui tá Fã no Chão e hoje trago para vocês mais um vídeo aqui de trolando galera Isso é tipo que virou uma série aqui no canal, trolando as contas ricas no Roblox Como vocês já podem ver de cara que essa conta aqui já é muito rico, já tenho uns amigos Aqui tem alguns caras aqui, tem o Gabriel, o Gagala, o Eric, o Manuel, o Lucas Forever, o Gogo, o Lucky, o Breno Como vocês podem ver essa conta aqui galera, é muito rica E o dono me passou essa conta dele aqui Quem quiser saber a conta é essa daqui ó, ou seja, dá foda nele galera Adicione, eu não sei se vocês vão aceitar que tem um bocado aqui, tem 400 Roblox Ele disse que eu podia gastar, mas não sei no que que eu vou gastar Já vou deixar uma mensagem aqui né, de ler Ah galera, já não pedi, não pedi aí, mas se inscreva no canal se não for inscrito E deixa o seu like aí, para ajudar o canal aí, que deixa no like aí o YouTube notifica o vídeo para vocês E deixando o like, que ajuda a bater as metas, que eu sempre peço Eu peço 50 likes no vídeo Para eu ver que vocês estão gostando mesmo Mas quando eu ver que vocês estão gostando bastante Vocês conseguem até bater as metas, ultrapassar E quem quiser ajudar o canal é só se inscrever no canal Deixar o seu like, ativar as notificações, deixar o seu comentário E compartilhar o vídeo galera E quem tiver Discord, tem meu grupo do Discord Vai estar aí na descrição Entra lá E por favor, você que tem Robux no Discord Coloca o bot para notificar meu vídeo, que isso vai ajudar muito E é nóis, e vamos aqui para o vídeo Aqui ó Já vou deixar uma mensagem de neve Shell passou por aqui Deixa eu tirar esse daqui Tô meio gripado aqui Já vou deixar a mensagem Shell passou por aqui Deixa aquele salve E já é galera Se dá follow nele aqui Eu já falei para você aderir Não sei se vocês vão tradicionando E eu não sei se foi o que eu podia gastar Eu não tentei enviar para mim Só que não deu E galera, ó Vou te mostrar quanto que vale a conta dele Eu vou aqui em Trade Se demorar me desculpe Que a minha internet lenta Mas qualquer coisa eu corto na edição Mas parece que demorar muito Aqui para ele estar carregando Aqui E ele Mano, caralho Quatrocentos Robux Nossa Se tivesse como Desse Robux na minha conta Aqui ó Quanto que já gostou na conta dele Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu já vi o total Mas não sei Mano Cinquenta e cinco mil Robux Mano A minha conta Minha conta normal Acho que eu já gastei Mostra Uns mil e seiscentos Robux Quanto que o cara gastou Cinquenta e cinco mil Eu vou dar um zoom na edição Que caso não esteja Dando para ver muito Mas mano Pensei Cinquenta e cinco mil Robux Nossa Agora nós já vamos Aqui no avatar Dei daquela trollada De leve Desculpe galera Que eu estou gripado ainda Mas estou entupido Se meu amor estiver diferente Não liguem Eu estou fazendo de tudo Para tentar falar mais alto Aí que Eu vi que eles estão reclamando Que eu estou falando baixo Essa skin dele aqui Foi eu que montei galera Porque ele estava com a skin Meio feinha Mas foi o que montei Mas ficou daorinha Nossa aqui Roupa Agora o que que eu fazer Vou dar aquela trollada De leves Deixa eu ver Eu tenho que ver O que que eu vou colocar Nisso aqui Vai ter muita animação Cê é louco Conta de rica É outra coisa Vou fazer ele Meio Meio Vou fazer feio Vou botar Vai ficar massa Colocar esse boneco Colocar aqui Agora eu vou lá Para cima Vou ver Se eu ver Recentes Acessórios Pô era para eu tirar O cabelo Logo Mas lá para frente Eu tiro o cabelo Desculpe galera Deixa eu ver O que que eu vou colocar aqui Acho que tem aqui Não Tem coisa muito bonita Deixa eu ver Não Não Tem coisa muito bonita Nossa Mano Tem muito item Antes de gravar esse vídeo Eu tava dando uma olhada Antes de gravar esse vídeo Eu tava dando uma olhada Na conta Isso é louco Cara Tem mais Aqui do que Do que o Papo Francisco Deixar ele sem roupa Aqui Já vou aqui No Baby Parts Mentira Pessoas para carregar Fui para a roupa default A roupa normal do Roblox Quando chovei a green Ah Tá Isso aqui eu sei Que que é Eu vou tirar também Tirar essa face Face tá muito bonita Tutu Tirei a perninha As duas perninhas dele Deixa eu ver Eu vou colocar face Eita Pera Ali deu erro Ah tá Um ano Três Nossa E lembrando Se você não deixou Seu like Já deixa aí Galera Me ajuda Muito Você deixando Seu like Deixa o like Por favor Se inscreva no canal Se não for inscrito Ativa as notificações É nóis E já deixa seu comentário No vídeo Galera Que o comentário Vai ajudar bastante Falando algo Sobre o vídeo Qual é a parte Você gostou Não Animação Vou deixar Agora vou aqui Em Cross Se lá Meu inglês É uma merda Todo mundo já sabe Eu não manjo Dos inglês É Vamos aqui Hats Hats Lá Ah tá Mano Esse fone Dele Só esse fone Aqui Custa Dez mil Robux Galera Acho que Não sei É É Pelo que eu me lembro Quando eu ia Não tinha como ver mais Mas galera Esse fone Dá Dez mil Robux Dez mil Robux Ele compra Minha conta E mais Várias Minha conta É uma merda Merda Não Mas Comprado Com a dele Pelo preço Vou tirar O cabelo Aqui Face Não Esse aqui Foi colocando Lá No neck Não Colocar Esse cordão Aqui Vai ficar Cabuloso Estran Estran Não 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 Front Será Que que é isso Back Back Vai ter Asa É Nossa Aqui Eu não sei Que que é Não É raro A pessoa Ter Todas As coisas Falando Falando Cheats Não Tem Cheat Girl Não Bora Aqui Bob Bob Ah Aqui Face Isso Que é Face Normal Red Red A cabeça Ah Isso Aqui As partes Do Corpo Animate Animate O que que é Isso Não Peraí Eu tenho Que Colocar O Pia Massa Nele Peraí Cheat Como ele Carrega Ali Vai dar Pra ver Como é Que vai Ficar Peraí Com o Termite Carrega Ali Eu volto Pronto Galera Eu voltei Aqui Já Carregou Aqui As Camisas Mano Desde As Esquim Inicial O cara Já Fui Comprando Par Aquelas De Robinho Eu Já Vou Colocar Aquelas Inicial Aquela Camisa Jaqueta De Couro Agora Vou Lá Pra Cima Olha Aqui A Peraí Eu Acabei De Colocar A Cheat Que É Camisa Agora Vamos Na Pante Que Calças Mano Ficou Parecendo Aquele Daquela Música Dona Maria Só Que Aquela Parte De Camisa Larga Só Faltou Boné Pra Trás Vem Na Hora Da Novela Que A Senhora Agora Mano Vai Tese Short Short Pequeno Meu Deus Vai Ficar Top Meu Tese Vem Tese Vem Tese Tese Vem Bora Rato Merda Vai Tá Cargando Carga Carga Deixa Vem Se Tem Bate Shite Quanto Que A Tese Tem Chur Bate Shite Colocar Isso Aqui Tinha Ficar Tipo A Bolsinha Aqui Do Ar Olha Comprou Um Negócio De Donate Sei Lá Para Ajudar Algum Grupo Nossa Ficou Top Meu Avatar Ficou Top Meu Mano Que Que É Essa Meu Deus É Galera Que Tá Carregando Esse Foi O Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Você Gostou Já Sabe Deixe Se Like Se Inscreva No Canal Se Ainda Não For Inscrito Ative As Notificações E Deixe Se Comentário Embaixo E Manda Esse Vídeo Para Todos Amigos Para Mais Pessoal Estar Conhecendo O Canal E Mais Vezes Eu Trazendo Vídeo Para Vocês Vamos Bater 50 Like Nesse Vídeo Galera Que Assim Que O Vídeo Bater Uma Meta Eu Vou Estar Postando O Vídeo Para Quem Não Saiba Agora Vou Fazer Assim Toda Vez Que Vídeo Bater A Meta Eu Posto Vídeo Aí Vou Ver Se O Vídeo Sai Sim Dia Sim Dia Não E É Isso Galera Valeu Falou Fui Fui Fui